Vamos abrindo em Marcos capítulo 5, eu preciso do máximo da sua atenção agora. Evangelho de São Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Deus vai ajudar bastante você, agora eu quero que você preste atenção, tá? Não deixe absolutamente nada impedir você de escutar aqui a palavra. Marcos 5 versículo 1 diz assim a escritura sagrada. E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos. Então eles chegaram nessa terra chamada Gadara. E quando eles chegaram nessa terra lá dos gadarenos, ali quem habitava ali eram os judeus. Os judeus habitavam na terra de Gadara. E quando eles chegaram ali aconteceu um episódio muito interessante na Bíblia Sagrada. Olha o que aconteceu. Saindo Jesus do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem que tinha um espírito imundo. Olha que coisa inusitada que aconteceu. Jesus colocou os pés então nesse lugarejo chamado Gadara. E quando ele colocou o pé ali, diz que veio correndo até Jesus um rapaz que estava com um espírito imundo. Eu queria que você sublinhasse na tua Bíblia Sagrada essa palavra aí ó, imundo. Porque já já ela vai fazer sentido na minha pregação. O que eu vou ministrar pra você hoje, eu preciso que você sublinhe essa palavra imundo. E não esqueça dessa palavra que já já eu vou estudar. Então diz que manifestou esse espírito, manifestou não, estava nesse homem esse espírito imundo. E ele leva o corpo do rapaz que estava possesso, ele levou o corpo do rapaz até a presença de Jesus. E aqui tem umas manifestações na vida desse rapaz, que são de pessoas que tem demônios. Quais são as manifestações? A primeira está aqui no versículo 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros. Você sabe que tem muita gente ainda hoje que se veste preto, usa crucifixo, virar de cabeça pra baixo, gosta de cemitério. O negócio não é brincadeira pessoal, quem faz isso está com demônio. A pessoa que gosta de viver nos sepulcros, morar, ficar assim sempre em cemitério, lugar preto, gosta de morte, gosta de coisa assim, sabe? A escuridão, a pessoa não está bem, tá? Mas não é isso que eu quero pregar, é mais adiante. Diz mais, ó. E nem ainda com cadeias podia alguém o prender. A Bíblia diz mais, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em megalhas. É aquele tipo de gente que já fizeram de tudo sobre a face da terra, mas já fizeram de tudo. E nada consegue prender aquele negócio. De tudo, irmão. Faz daqui, faz de lá. É aquela pessoa que, a pessoa está com uma enfermidade, corta daqui, aparece lá, corta de lá, aparece aqui. Ninguém consegue amansar. Ninguém consegue, sabe, prender aquele negócio. Aquele negócio está sempre, sabe, em manifestação. Aquele está sempre se manifestando. E era o que estava acontecendo com esse rapaz. Tentaram usar todo e qualquer tipo de meio sobre a face da terra para tentar prender ele. E não conseguiam prender ele. Parece que ninguém conseguia parar o que estava na vida daquele rapaz. Ninguém parava. Ele quebrava tudo. Eu já vi muita gente que já fez tudo que é tipo de tratamento. A pessoa já tratou, já levou um psicólogo, já levou um psiquiatra. A pessoa já tratou com remédio, já tratou com cirurgia. E ninguém consegue parar. É demônio. Isso é demônio que age na vida da pessoa. Mas tem mais. Olha só a continuação do versículo ali. E ninguém o podia amansar. É aquela pessoa que ela está sempre avançando nos outros. É aquela pessoa que não dá para amansar. Avança, avança, avança. Não é por causa de um motivo. Que todo mundo aqui já ficou bravo. Quem já ficou bravo? Todo mundo já ficou bravo. Ficou chateado. Pô, caramba. Pô, isso aí está errado. Isso aqui não está certo. Isso aqui. Tudo bem. Mas isso aqui não. Era uma agressão que a pessoa tinha. Que ele avançava nas pessoas por nada. Estava a pessoa passando e ele avançava nas pessoas. Ninguém conseguia amansar ele. E tem mais agora. A Bíblia diz que de dia e de noite ele andava sempre. Andava de dia e de noite. Ele não tinha paradeiro. É aquela pessoa que não para em casamento nenhum. Não para em empresa nenhuma. Não para em igreja nenhuma. Não para em casa nenhuma. Não para em cidade nenhuma. Está com demônio. É aquela pessoa que anda de dia e de noite. Não para. A pessoa não consegue se estabelecer. Ela não tem uma coisa fixa. Ela não se estabelece. Mas tem mais. A Bíblia diz que clamava de dia e de noite pelos montes. E pelos sepulcros. Ferindo-se com pedras. É aquela pessoa que ela tem uma vontade de se machucar. Você tem que repreender isso. Não aceitar. Aquela vontade de arrancar fio de cabelo da cabeça. Porque a pessoa gosta de dor. É aquela pessoa que gosta de ficar se cortando com gilete. Eu conheci pessoa que pegava gilete e raspava embaixo da unha para sangrar, para doer. Não é, irmão. Estou brincando. Você lembra esses tempos atrás aí? Aquelas pessoas que tinham aquela... Desafio da baleia azul. Lembra? Que tinha um desafio que a pessoa tinha que ficar se cortando e tal coisa. Pois bem. Esse rapaz aqui. Ele ficava se machucando. Ele ficava se autoflagelando. Eu já conheci pessoa que gostava de arrancar fio de cabelo da cabeça. Só para sentir a dor. Olha que coisa brava. Mas isso tudo vai acabar agora. Olha como é que vai acabar no versículo 6. Presta atenção. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Você sabe que... Por isso que tem tanta gente liberta nas igrejas evangélicas. Por que tem tantas pessoas livres, libertas? Porque a pessoa que ela começa a se aproximar de Jesus. Ela tem problemas espirituais. Ela tem demônios na vida dela. Toda vez que você começa a se aproximar muito da Bíblia Sagrada. E não precisa se aproximar muito perto, não. A Bíblia diz que de longe. Diz que rapidinho. Ele correu e se prostrou. Então aquilo que eles não conseguiam resolver há muito tempo, eles vão resolver agora. Tem coisa, irmão, que é só Jesus para resolver. Meu irmão, não vai adiantar você fazer tratamento. Você pode até insistir. Você pode fazer tratamento. Você pode fazer o que for. Não dá para aprender. Você tenta amansar, não amansa. É aquele negócio, meu irmão, que está solto. Você faz de tudo, parece que o negócio não funciona. Mas é quando enxerga Jesus. Quando vê Jesus. Quando começa a entender a palavra de Deus. É como Jesus disse. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Diz a Bíblia Sagrada que ele o adorou. Ele se prostrou. Ele caiu no chão. Só que o demônio vai falar um negócio agora que me chama a atenção. Aqui que eu queria que você prestasse atenção. Diz que o demônio, ele jogou o corpo do rapaz no chão e ele falou com voz grossa. Geralmente quando manifesta entidade na vida de alguém, a voz muda. Até da mulher vir uma voz grossa. Incorpora a voz, né? A voz fica incorporada. Então a pessoa muda de voz. E ele clamou com grande voz. Ele falou com voz diferente e diz assim, ó. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Primeira coisa. Por que que eles nunca conseguiram dar um jeito nesse rapaz? Por quê? Porque eles tinham coisa com o diabo. O diabo está se prostrando a Jesus porque ele disse, o que que eu tenho contigo? Se você quer um dia expulsar o demônio, você não pode ter nada com o demônio. O diabo disse, o que que eu tenho contigo? Ou seja, eu não tenho parte com você. Eu não tenho nada com você. Então pra mim expulsar um demônio, eu não posso ter nada com o demônio. E segunda coisa. Ele disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho de quem? Você tem que se tornar filho de Deus. Quem que é o filho de Deus? Filho de Deus é Jesus. Não, não. Filho de Deus, me fizeram uma pergunta esses dias atrás na televisão. Pastor Michael, todo mundo é filho de Deus? O que que você acha que é a resposta que eu dei? Claro que não, né? Todo mundo foi criado por Deus. Não existe nenhuma pessoa sobre a face da terra que tenha sido criada pelo diabo. Todo mundo foi criado por Deus. Mas o filho de Deus é como diz em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, diz bem assim a Bíblia Sagrada. Mas a todos quantos, o, olha lá o artigo o, o é falar de Jesus, né? Mas a todos quantos, o receberam, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Tem uma tradução da Bíblia Sagrada, fica mais fácil de você entender, olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Ou seja, aqueles que, aos que creem no seu nome. Então, a pessoa como aceita Jesus, se batiza nas águas, recebe o Espírito Santo, ela recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Então, quem que o diabo tem medo? Quem que o diabo respeita? A pessoa que não tem nada com ele e que se tornou filho de Deus. Por isso que ninguém conseguia fazer nada com esse rapaz. Por isso que ele continuava sempre endemoniado, ninguém conseguia aprender, ninguém conseguia fazer nada na vida dele. Por quê? Porque ele não tinha nenhum filho de Deus lá. Tinha pessoas que estavam lá, mas elas tinham parte com o demônio. Elas tinham parte com as trevas. Não tem como, Jesus disse, não tem como Beuzebú expulsar Beuzebú. Uma pessoa só vai conseguir expulsar o demônio pelo dedo de Deus e não por Beuzebú. Mas agora vem a parte mais forte. Volta lá para a palavra que você vai entender bem. Então, diz que ele clamou e disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E agora é forte, escuta o que o diabo disse. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Você percebe uma coisa? Até então, até esse prezado momento, quem que estava atormentando quem? O rapaz estava atormentando o demônio ou o demônio atormentava ele? O demônio estava atormentando ele. Só que agora que Jesus chegou, o que o diabo disse? Por Deus que não me atormentes. Quando Jesus chega, é Jesus que atormenta o diabo. Se tem uma coisa que faz o demônio ficar atormentado, é o conhecimento da palavra. É o entendimento da palavra. Quando você começa a ver Jesus ao longe, você pode ter certeza que o diabo vai ser atormentado. E o diabo começou a ficar atormentado. E quem quer saber qual que é o pior tormento do diabo, levanta a mão e eu falo agora. É perder a casa dele. O pior tormento do demônio é quando ele vai ser expulso da vida de alguém. Se o demônio lhe é expulso, ele perdeu a casa. Todos nós aqui somos bem parecidos com o demônio. Você sabia disso, né? Que isso, pastor? Não, estou falando sério. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e temos um corpo. O diabo também é um espírito, ele é um espírito maligno, possui a parte pensante. E o que ele não tem? Ele não tem o corpo. Você viu como a gente é parecido? Nós somos um espírito que temos uma alma e que temos um corpo. O diabo é um espírito que tem uma alma, só não tem corpo. Então ele quer entrar no corpo de alguém. E quando que ele vai ser atormentado? Quando ele perde o corpo. E é o que está para acontecer com ele. O diabo está se manifestando na vida do rapaz. E Jesus chegou agora e ele está se sentindo ameaçado que ele vai perder o território. Ele está se sentindo ameaçado que ele está sendo atormentado. Bom, aí o que aconteceu? A Bíblia diz assim, Jesus dizia, sai deste homem espírito imundo. Você lê comigo todo mundo, porque Jesus disse ou dizia? Você acha a diferença entre falar dizer e disse? Diz-se quantas vezes é? Diz-se? Uma. E dizia? Várias. Então Jesus começou a falar várias vezes. Sai deste homem espírito imundo. Sai deste homem espírito imundo. Aí isso aqui dá uma assustada na gente. O diabo estava resistindo o próprio Jesus. O diabo estava resistindo o próprio filho de Deus. Aí eu fiquei pensando com os meus botões. Bom, se Jesus tem que falar mais de uma vez para o demônio sair, imagina a gente. Jesus dizia, sai deste homem espírito imundo. Sai deste homem. Então olha que coisa interessante. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então você tem que obedecer a palavra de Deus. Você tem que se sujeitar à Bíblia. E ainda assim, você tem que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então não quer dizer que eu estou de bem com Deus, que vai ser fácil. Eu vou me sujeitar a Deus e vai ter que resistir a ele. Porque ele vai fazer oposição. Ele vai tentar de tudo para não sair. Ele vai tentar de tudo para permanecer. Então muitas vezes não é na primeira vez que você diz, sai demônio que ele sai. Não é na primeira vez. Jesus dizia, sai deste homem espírito imundo. Sai deste homem espírito imundo. E repito, ele está se opondo a Jesus. Não é a mim nem a você. Ele está se opondo ao próprio Filho de Deus. Bom, aí olha só porque ele estava se opondo e não queria sair. Você vai entender agora. Aí Jesus perguntou, qual que é o teu nome? E respondendo ele disse, legião é meu nome porque somos muitos. Uma legião tem 70 mil soldados. Eu acho que é quase 70 mil soldados. Eu tenho que ver depois para não falar besteira para você. Mas é muitos soldados. Esse cara estava muito endemoniado. Tinha muito demônio nele. Tinha mais de mil demônios. Ele estava extremamente encapetado. Mas por que ele estava ali e não queria sair? Por causa disso aqui agora. Presta atenção, hein? E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Para lá. Ele está fazendo objeção. Presta atenção aqui. Ele está fazendo objeção, o demônio, de sair do homem ou da província? Da província. Porque do homem ele vai sair. Jesus está dizendo, sai desse homem. E não sai dessa província. Jesus está mandando ele sair do homem. E o diabo disse, rogou, né? Rogou muito que não os enviasse para fora daquela província. Você vê? Não sei se você percebeu aqui. Não é só a gente que ora, tá? O diabo também ora. O diabo fez uma oração. Os demônios oraram. Rogaram a Jesus. Pediram para Jesus que não os enviasse para fora daquela província. Jesus, nós saímos desse homem agora. Mas deixa a gente ficar aqui pela região. Deixa a gente ficar aqui nesse lugarejo. Deixa a gente ficar aqui nessa vila. Deixa a gente ficar aqui em Gadara. Deixa a gente ficar. Por quê? Agora você vai entender por que o diabo estava fazendo resistência. Não estava saindo de primeira. E por que ele estava pedindo para ficar por ali. Sabe por quê? Por causa disso aqui agora. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E agora você vai entender. O demônio estava demorando um pouquinho para sair. Porque ele estava procurando alguma coisa para encontrar. Olha para aqui para o pastor. Para tentar se agarrar. Para tentar se segurar. Porque ele queria ir em algum ponto de contato para ficar. E o pior que ele encontrou. Porque ali em Gadara, como eu te falei, era de judeus. Judeus habitavam aquele local. E você vai perceber agora. Em Levítico capítulo 11, versículo 7. Você vai perceber uma coisa muito forte. A Bíblia diz assim. Também o porco que tem unhas fendidas. E tem fenda nas unhas. E se divide em duas. Mas não remói. Este vos será imundo. Mas tem mais. Olha só. A sua carne não comereis. Nem tocareis no seu cadáver. Este vos serão imundos. Então o judeu. Essa é a sua atenção. O judeu não podia comer carne de porco. O judeu não podia tocar no porco. Não podia criar porco. Não podia comercializar o porco. Porque para ele era imundo. Era uma coisa fora da Bíblia. Era fora da palavra. Então por que o diabo estava tentando ficar demorando? Porque ele estava tentando procurar alguma coisa fora da palavra. O demônio estava tentando encontrar alguma coisa que fosse imunda que nem ele. Eu não sei se você lembra Marcos 5, versículo 2. Que tipo de demônio que estava lá? E saiu dos sepulcros um homem que tinha um espírito imundo. E os porcos eles eram imundos. Então o demônio conseguiu encontrar alguma coisa que era igual a ele. O diabo conseguiu encontrar alguma coisa ali naquela província que era a mesma linha dele. O porco era um animal imundo. E a Bíblia diz que era um espírito imundo que estava nesse rapaz. E o que eu acabei aprendendo? De vez em quando o diabo faz isso. O diabo você vem para a igreja e eu faço a oração. Demônio, sai da saúde agora. E ele vai começar a resistir. Porque ele vai tentar procurar alguma coisa na sua vida que seja suja. Ele vai tentar procurar alguma coisa na sua vida para se agarrar, para não sair. Ele vai tentar se agarrar numa coisa que quem sabe na sua vida você tem que é imunda igual a ele. Que é suja porque o diabo gosta de sujeira. E aí o diabo encontrou esses animais. E como eu falei a você, o judeu ele não podia, o judeu não podia fazer isso. E aí eu te pergunto hoje. Qual que é a criação de coisa fora da palavra que você está criando? O que você está criando fora da palavra na sua vida? O que você está criando? O que você está fazendo na sua vida que você não pode fazer, mas você está fazendo? Que o demônio um dia vai encontrar em você um ponto de contato para ficar. E o pior de tudo vai ser agora. Porque ele começou a fazer oração para Jesus, né? E os demônios, você vê, é só a gente que ora? Não, o diabo também ora por você. Principalmente quando eu venho aqui na hora do culto e falo assim, Demônio, sai da saúde, sai do casamento, sai da vida financeira. Eu estou te mandando agora, pega o que é teu e vai embora. Eu estou te mandando agora. Então quando eu começar a orar, ele vai orar por você também. O diabo vai orar? Vai daqui, ó. E todos aqueles demônios rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Não deixe a gente sair da província. Jesus, deixa a gente ficar aqui. Eu estou pedindo isso para o Senhor. E agora você vai ficar abismado. Lê o próximo versículo agora. E Jesus, logo, permitiu. Sabe o que significa isso? Jesus atendeu o pedido do diabo. E você me diz, o quê? O que o senhor está pregando, pastor? Jesus atendeu a oração do demônio? Atendeu. Porque o diabo conseguiu orar e rogar a Jesus por uma coisa que era igual a ele. Ele é suja. Uma coisa pecaminosa. Uma coisa que o judeu não podia fazer. Uma coisa fora da palavra. E você sabe o que acabou acontecendo? Jesus deixou. E se por acaso, um dia eu for mandar embora aqui o mal da sua vida. E eu disser, demônio, sai do casamento. Demônio, sai da vida financeira. E se o demônio encontrar em você um ponto de contato. Ele vai se agarrar. E olha só o que ele vai fazer. Escuta essa. E saindo aqueles espíritos imundos do homem. E saindo os espíritos imundos do homem, entraram nos porcos. Então, o que é que você fale em voz alta comigo? Saindo, entraram. Mais uma vez? Então, de vez em quando é isso que acontece na vida de muita gente. Eu mando o mal embora, ele sai ou não sai? Ele sai e já entra. Sai do casamento, entra na saúde. Sai da saúde, ele acaba entrando já na vida financeira. E ele fica sempre pela província. Ele fica sempre por ali. E a pessoa nunca consegue ser liberta totalmente. Porque a pessoa, ela é mais ou menos que nem lá no meu condomínio. Vou falar mal do meu condomínio agora. Lá no meu condomínio, as pessoas querem matar as baratas. Eles matam as baratas. E põem veneno. E faz não sei o que. Mas não tira o lixo. O que vai acontecer se você mata a barata e não tira o lixo? Fala pra mim. Vai aparecer barata de novo. Então, se você quer acabar com as baratas, você não deve só matar as baratas. Você tem que tirar o lixo. E não adianta. O problema, muitas vezes, na nossa vida é. A gente quer que Jesus nos cure. Mas a gente não tira o pecado. Então, o pecado vai atraindo cada vez mais demônios. Então, o demônio sai, mas ele já entra. Por que que ele já entra? Efésios capítulo 2, versículo 2. Olha só o que diz a Escritura Sagrada. Efésios 2, versículo 2. Em que, noutro tempo, andastes. Segundo o curso deste mundo. Eu tava falando pro povo, né? Que hoje ainda é feriado de carnaval. Quarta-feira de cinza, né? Pra quem tá assistindo a gente aqui, é uma quarta-feira de cinzas hoje. Há 23 anos atrás, eu nem sabia, nem sei onde que eu tava nessa hora. Aliás, eu nem sei como é que eu voltei pra casa. De tanto encachaçado que eu tava e perturbado que eu era. Então, há 20 e tantos anos atrás, eu andava no curso do mundo. Eu fazia as coisas que o mundo faz. Eu frequentava os lugares que o mundo frequenta. Eu fazia as coisas que o mundo faz. Eu andava no curso do mundo. Mas isso é em outro tempo. Escuta isso aqui agora. Segundo o príncipe das potestades do ar, todo mundo respira comigo. Vai. Respirou? Você tá enxergando o ar? Mas ele existe. A mesma coisa o demônio. Você não enxerga, mas ele tá aqui. Ai, pastor, tá aqui na igreja. O diabo lhe ocupa em lugar físico. Ele não pode entrar dentro da gente. Se bobear, o diabo tá aqui escutando até a pregação. Então, diz que o espírito... Volta um pouquinho. Volta, volta. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora... Vamos ver em que ele opera? Lê comigo. Ele opera nos filhos? Tá aí que tá. Por que que o diabo, ele teve autonomia e legalidade pra entrar nos porcos e ficar na província? Porque lá tinham filhos da desobediência. O demônio, ele só consegue operar em quem é desobediência à palavra. Quem tá em desobediência à palavra de Deus, esses o diabo consegue operar. Então, por isso que eu vejo muita gente, pra cima e pra baixo na igreja, que a pessoa melhora muito uma área da vida e desgraça a outra. Aí daqui a pouco desgraçou aquela área, vamos orar por essa. Aí eu olho pra essa área da vida, resolve. E aí estraga a outra. É uma pessoa que ela tá sempre sofrendo uma coisa atrás da outra. E olha só o que aconteceu, eu volto lá pra você entender. Então o demônio, ele saiu e já entrou. Tá escrito, ó. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram. E Jesus deixou. Pastor, então se um dia o diabo fizer uma oração e pedir pra Jesus, pra entrar numa área da minha vida, que ele viu que tem pecado, Jesus deixa? Deixa. Por quê? Porque Jesus não tem parte com sujeira, irmão. Jesus tem parte com limpeza. Jesus tem parte com a santidade. Jesus tem parte com as coisas santas e não com as coisas podres. Então, eu te pergunto, qual é a criaçãozinha de porco que você tá fazendo na internet? Vendo essas pornografias. Essas mentiraiadas, tudo que você conta. Essas mentiras que você conta, essas coisas erradas que você faz. É aí que o diálogo tá se agarrando. Eu expulso, ele sai, mas já fica ali, grudadinho. Porque ele tá arrumando pontos de contato pra você, pra ficar em você. E diz que ele saiu e já entrou. E diz que quando ele entrou nos porcos, olha o que aconteceu. A manada se precipitou num despenhadeiro. Você sabe o que significa isso aqui? Isso aqui significa que os porcos se mataram, se suicidaram. Então, se aquele demônio continua naquele rapaz, o que aconteceu com o rapaz? Fala pra mim. Ele ia se matar. Esse rapaz, ele ia pular o despenhadeiro abaixo. Mas, graças a Deus, Jesus chegou antes e isso aconteceu com os porcos. Mas o que ia acontecer era com ele. Ele ia se matar. Seria mais uma pessoa que nós dizemos assim, ó. Nossa, tu viu fulano se matou. Não se matou, ela tá com um capeta. A pessoa que se suicida tá com o diabo. A pessoa que se autodestrói. A pessoa que se mata. A pessoa que se joga um despenhadeiro abaixo. A pessoa que se dá um tiro. A pessoa que se enforca, ela tá com o demônio. Tá aqui escrito, ó. E diz que a manada de porcos se precipitou num despenhadeiro. Né? E eram quase dois mil porcos. Quantos porcos? Dois mil porcos. E diz mais agora, ó. E afogou-se no mar. E aqui eu queria te falar uma coisa. E você presta atenção. Eu vou jogar a rouba. A rouba do porco lá embaixo. Mas vou jogar a rouba lá embaixo. Vamos dizer que cada porco seja trezentos reais. Faz a conta comigo. Cada porco seja trezentos reais. Dois mil porcos dá quanto? Seiscentos mil reais. Teve prejuízo ou não? Pensa. Uma pessoa que perdeu hoje seiscentos mil reais. Primeiro tem que ter esse dinheiro, né? Mas vamos dizer que uma pessoa perder seiscentos mil reais. É bastante ou não é? Então eles tiveram um prejuízo terrível. Terrível. E diz que quando eles enxergaram no mar. Dois mil porcos boiando. Todos eles mortos. Olha só o que eles fizeram. Então prejuízo terrível. Olha só. E os que apacentavam os porcos fugiram. Os porqueiros eles fugiram. E anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que tinha acontecido. Meu Deus, o que aconteceu? E olha só. E foram ter com Jesus. O pessoal veio do lado da cidade. Veio para o campo. E foram ter com Jesus. E viram endemoniado. Que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Dá uma glória a Deus. Olha para cá pessoal. Aquele problema de anos foi resolvido ou não? Ninguém conseguia aprender. Ele foi livre ou não foi? Ninguém conseguia amansar. Foi amansado? Ninguém conseguia fazer ele parar. Parou ou não parou? Parou. Só que em contrapartida, olha o que aconteceu agora. E aquilo que tinham visto. Contaram-lhe também. Você lê comigo. O que acontecerá ao endemoniado e acerca dos porcos. Um estava em perfeito juízo. E a outra área estava em perfeito prejuízo. Perfeito juízo. Perfeito prejuízo. E o que eu vejo? Melhora muito a área da vida da pessoa. Vem para a igreja. Melhora muito essa área. Melhora, melhora, melhora. Só que outra desgraça. Aí você diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como é que melhorou tanto essa área e agora desgraçou essa área? Uma está em perfeito juízo e a outra está em perfeito prejuízo. Como é que pode ter acontecido um negócio desse? E sabe que o pessoal não entendeu nada, né? O pessoal chegou lá e viu os porcos mortos e viu o rapaz liberto. E sabe o que aconteceu? Olha que forte agora, ó. Atenção. E começaram a rogar para que Jesus saísse do seu território. O pessoal preferiu ficar com os porcos e com o prejuízo que aconteceu do que com Jesus. E é o que eu vejo com muita gente que acontece isso na igreja. A pessoa, ela vem para a igreja e daqui a pouco ela vai saindo da igreja. Ela não quer mais saber de Jesus, não quer mais saber de igreja. E você pergunta, por que você está embora da igreja? Por que você não quer saber mais nada de igreja? Por que te deu? Não melhorou a tua vida? Melhorou. Você sabe que eu fui para a igreja? E tinha uma situação na minha vida que eu nunca tinha resolvido. Nunca. O pastor foi lá e fez uma oração e disse, demônio, sai. E você sabe que o demônio saiu? Resolveu uma situação na minha vida, sabe? De anos que eu não tinha jeito de resolver. Resolveu. Tá, mas por que você está saindo? Ah, mas deixa eu te falar. Em compensação, teve outra área da minha vida que se desgraçou. Nossa, você não sabe o prejuízo que eu tive. Você não sabe quanta desgraça que me aconteceu. Tá, mas você está saindo por quê? Não, melhorou muito, mas piorou demais. Só que a pessoa não entende que o problema não é Jesus. O que é o problema? É o pecado. A pessoa não entende. E ela fica brava com Jesus. Eles pegaram e mandaram Jesus embora. E disseram assim, Jesus, sai do nosso território. Se arranca, Jesus. Eu quero que o Senhor vá embora da nossa terra. Nunca faça isso. Se tem alguma área da tua vida que melhorou muito, e teve outra que teve um prejuízo enorme, uma em perfeito juízo, outra em perfeito prejuízo. Se isso está acontecendo, você tem que reaver. Onde que eu estou criando porcos? Aonde que tem alguma coisa que o diabo está se segurando? Aonde que tem uma base de sustentação das trevas? Por que que o demônio está conseguindo me tocar? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 18. Diz assim a Bíblia Sagrada. Olha que forte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O diabo não lhe toca. Você tem que falar isso para o demônio. Demônio, eu não estou vivendo em pecado. Eu não estou criando porcos. Eu não tenho nada imundo na minha vida. Eu não tenho nada à altura de você. Eu estou em santidade. E quando você tiver em santidade, você manda o demônio embora. Ele não tem que sair do homem. Ele tem que sair da província. Não sai só de uma área. Sai de toda a tua vida. Ele não vai ficar por ali rondando. Ele não vai ficar ali para cima e para baixo. Então eu te pergunto de novo. Por que que está acontecendo isso na tua vida? Por que que o diabo está saindo aqui e está piorando aqui? Não pode. Você tem que começar a cortar brecha. Ai pastor, mas de vez em quando eu erro. Não estou falando de você errar de vez em quando. Eu estou falando de você viver no pecado declarado. Você viver no erro. Não deixe isso acontecer. Pastor, ele mandaram Jesus embora? Mandaram Jesus embora. Jesus foi embora? Foi. Porque eu descobri uma coisa. E aqui eu finalizo a pregação. Abra sua Bíblia em João 3, versículo 19. Aqui eu vou acabando. João capítulo 3, versículo 19. E a condenação da humanidade vai ser essa. Olha qual que vai ser a condenação da humanidade. A luz ela veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Pergunta que eu te faço. Os homens amaram a luz ou não amaram? Amaram. Amaram. Mas amaram mais as trevas. Então eu pergunto. As pessoas amam a vir à igreja? A pessoa ama Jesus ou não ama? Mas ama mais o carnaval. Entendeu? As pessoas elas amam Jesus. Elas gostam da Bíblia. Mas elas amam mais a pornografia na internet. As pessoas amam Jesus. Mas elas amam mais o cigarro. As pessoas amam Jesus. Mas elas amam mais a pornografia. As pessoas não é que elas não amam Jesus. Elas amam Jesus. Mas as pessoas amam mais as trevas do que a luz. O pessoal olhou para o rapaz endemoniado que estava liberto. Eles olharam e disseram. Rapaz, que coisa boa. E os porcos. Ah não. Vai embora Jesus. Eu amo o que o senhor fez. Eu gosto muito do senhor. Mas isso aqui. Eu queria continuar com os meus porcos. Eu queria continuar com as coisas sujas. Eu queria continuar com as coisas imundas. E o senhor cortou meu barato. Olha só. 600 mil reais que eu perdi aqui de coisa errada. Você vê o pecado muitas vezes. Ele dá resultado. O pecado. Não é coisa errada. Dá dinheiro. O mundo. A condenação vai ser essa. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. E agora olha só. Porque todo aquele que faz o mal. Odeia a luz. E não vem para a luz. Para que as suas obras não sejam reprovadas. A pessoa não gosta de ser repreendida. Agora isso aqui é para mim e para você. Dá uma aleluia. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Afim de que as suas obras sejam manifestas. Porque as suas obras são feitas em Deus. Quem quer fazer as obras em Deus? Se você quiser fazer as obras em Deus e em santidade. Quando você determinar uma vez só. O demônio bate em retirada. E ele não vai mais ter onde se segurar. Ele não vai poder dizer assim. Jesus. Deixa eu entrar nessa área do fulano. Porque ele está fazendo tal coisa errada. Não vai ter absolutamente nada para ele falar. Porque nós somos santos. E com santidade nós veremos o Senhor. E não o demônio. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Quero orar por você agora. Quem gostou da mensagem. Quem entendeu o recado do Espírito Santo. Então. Eu vou mandar o mal embora. Eu vou ordenar que ele bata em retirada. Que ele suma. Que ele deu fora da sua vida. Só que você tem que pensar numa coisa agora. O que você tem que pensar agora? O que adianta. Eu mandar o mal embora. E ele ter alguma coisa para continuar. Eu mando embora. Sai demônio. Ele sai. Ele sai. Mas já entra de novo. Peça perdão a Deus agora. Fala para Jesus agora. Jesus, se tiver qualquer coisa errada. Eu quero desfazer agora. Um pensamento errado. Uma prática errada. Uma coisa que não é de Deus. E você sabe que isso aí não é de Deus, irmão. Qual que é a criação? O que você está criando? Quais são as coisas fora da palavra? Que o diabo vai pegar isso que você está fazendo fora da palavra e vai orar por você. Orar. O diabo vai orar por mim? Vai. Ele vai ficar diante de Jesus. Jesus, assim. Jesus, deixa eu entrar aqui. Porque a hora que essa pessoa está fazendo. Eu rogo Jesus. Eu peço por essa pessoa. Deixa eu entrar nessa área. E Jesus vai deixar. Porque coisas imundas, coisas fora da palavra, não são de Jesus. São de quem? Do diabo. E Jesus vai dizer, pode entrar. É teu, pode entrar. Por isso que a gente tem que se santificar, irmão. Santifica os teus pensamentos. Santifica as tuas palavras. Nesses últimos dias, agora eu estou me santificando. Não que eu não estava me santificando antes, mas estou me santificando cada vez mais. Eu não quero que o diabo não tenha mais nenhuma brecha. Nenhuma brecha. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4. O versículo 25 diz assim, a Bíblia é sagrada. Quer ver? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. No próximo versículo 26 diz, irai-vos, mas não pequeis. Não fica com mágoa no coração. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque se você ficar mentindo e colocando mágoa no teu coração, diz aí o 27, não deis lugar ao diabo. Se tiver lugar, ele vai entrar. Aí o versículo próximo fala mais ainda. Aquele que furtava, não furte mais. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Para de falar palavrão. Não fala mais palavrão. Fala mais palavrão. Então não minta, não roube, não fica magoado. Não fala palavrão. Agora olha só o próximo versículo agora. Não entristeça o Espírito Santo. Versículo 31 diz assim, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada do meio de vós. Não dê lugar para o demônio. Não dá, irmão. Ele é um bicho, sabe que ele é uma desgraça. Sabe quando tem uma infiltração em casa? De água. Quem já viu infiltração? Você tem uma infiltração, você diz assim, ah, não é nada. A água, ela vai entrando. Ela vai entrando, ela vai entrando, ela vai entrando. Daqui a pouco está tudo embolorado, está tudo podre. É como se fosse uma... O diabo, ele pega uma frestinha e ele vai entrando naquela frestinha. Ele vai pegando aquela frestinha, ele vai entrando e vai se infiltrando, vai se infiltrando. Quando vê, está tudo estourado naquela parede. O diabo é peçonhento, irmão. Ame mais a luz do que as trevas. Porque todo mundo aqui na igreja, inclusive eu, qualquer um aqui, tem uma parte que você ama as trevas. Não, eu não, pastor, eu só amo a luz. Ah, para, mentiroso. Todo mundo tem uma parte que você é inclinado para a coisa errada. Todo mundo tem. Não, não, ninguém tem. Todo mundo tem. Só que eu te peço, ame mais a luz do que as trevas. Ame mais a luz. Não ame mais as trevas do que a luz. Venha para a luz. Para ser reprovado. Se tem alguma obra tua que tem que ser reprovada, que seja reprovada. Fala comigo que seja reprovada. É, irmão, se tiver alguma coisa errada, que seja reprovada. Que Jesus me puxe a orelha. Que Jesus fale comigo. Mas eu não quero mais deixar o diabo entrar na minha vida. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Todos se coloquem em pé. Vamos orar. Entra em oração comigo. Pai, estamos entrando em oração agora. Estamos entrando em combate espiritual. E aonde existiu uma força das trevas. Aonde existiu uma força do diabo, a partir de agora vai bater em retirada. Esse mal não pode ficar nessa vida. Esse mal não pode ficar nessa mulher. Esse mal não pode ficar nesse homem. Eu estou orando agora. E essa situação das trevas tem que sair. Tem que sair desse casamento. Tem que sair da vida financeira. Tem que sair em nome de Jesus. Eu não estou pedindo. Eu estou mandando. Eu estou ordenando. Aonde você estiver, coisa das trevas, sai. Sai dos pensamentos. Sai das palavras. Sai do corpo. Sai da vida financeira. Eu não estou te pedindo. Eu estou te mandando. Vamos. Desfaça isso agora, irmão. Se tiver qualquer coisa diabólica agora na sua vida, peça perdão a Deus. Se acerta com Jesus agora. Se tiver qualquer pensamento, palavra, atitude. Um local que você vai. Uma coisa errada. Desfaz isso agora. Seja santo, porque o teu Deus é santo. Vai se santificando. Porque quanto mais você se santifica, mais Deus abençoa você. Chegou a hora. Chegou o momento da vitória, meu irmão. O demônio não vai ter mais nada para se agarrar. O demônio não vai ter mais nada para se segurar. Ele não vai mais ter porco para entrar na minha vida. Ele não vai ter mais nada imundo. Quando ele for rogar por mim, ele não vai conseguir a permissão de Jesus. Por que ele não vai conseguir? Porque eu estou limpo. Eu estou em santidade. Os meus pensamentos são de Deus. As minhas atitudes são de Deus. Eu estou consagrado na presença do Senhor. Ô glória a Deus, aleluia. Levante as mãos aos céus agora. Levanta a mão para o céu e aqui para o altar. Pai, e hoje? Ao finalizar agora essa pregação, eu vou ungir a cabeça de todas as pessoas. Levanta a mão para cá. E eu vou pedir a bênção da proteção em março. Mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não vou ser atingido. Protege, meu Deus, essas ovelhas. Protege essas pessoas. O mundo lá fora está louco. O mundo lá fora é um mundo de guerra. O mundo lá fora é um mundo de pandemia. O mundo lá fora é um mundo de ataque, de acidente, de droga, prostituição, homossexualismo, lesbianismo. É um mundo de acidente. É um mundo de tanta coisa ruim. É um mundo de assalto, de roubo, de estupro, de adultério, de morte. É uma coisa terrível do demônio. Mas o Senhor vai nos proteger, Senhor. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente, esse vai descansar. Você vai ter um controle emocional sobrenatural. Você vai se controlar emocionalmente e vai ser uma benção. E você diga em voz alta comigo, Senhor Jesus, obrigado pela palavra. E a partir de hoje, o diabo não vai mais encontrar criação de porcos na minha vida. Ele não vai ver nada fora da palavra. O que é imundo, ele não vai encontrar. Ainda que dê muito lucro, não vou aceitar. Ele vai sair do homem e da província. Grita bem, do homem e da província. Mais uma vez, do homem e da província. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O diabo vai sair de tudo. E não vai ficar em lugar nenhum em nome de Jesus Cristo. Dá uma glória a Deus aí.